Voltamos de volta, em Vila do Mercado Mundial. Que porra é essa, velho? O mascote? Alohappi, mano. Pronto, aí, ó. É verdade, é pra agência de viagens lá, né? Ah, é uma história secundária. Alohappi é pura alegria. Lá vem, mano. Começou. Ah, é o mascote da agência, velho. Eh. Nossa, velho, né? Ah, é o mascote da alohappi. Ah, que coisa bizarra, mano. Ah, é o mascote da alohappi. Ah, ah, ah. Ahahahah Não é gente que não é? E agora... Aqui é uma venda de visitas? Sim! Aqui é a venda de visitas para os vistas de日本. Aqui é um venda de visitas para os vistas. Aqui é um venda de visitas para os vistas. Os vistas de japonês de japonês têm um vendedor para os vistas. e ativistas para os vistas. Aqui é o vizinho. Eu sou a vice-presidente Elisabeth. Bem, Elisabeth, mas isso é a adana. O nome é Yamada Eri. É Eli, então... Elisabeth... O que você falou? Ahahahahahah É... Então, eu queria experimentar coisas como Hávai. Mas... Eu vou começar a fazer isso. Ah... 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 Acho isso. Ah... Sim... Ah... Ah... Opa! Não recebi dessa vez! Ah... 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 Inscreva-se em atividades na sede em Waikiki, para desbloquear novas ocupações, você pode trocar entre ocupações já desbloqueadas em qualquer Alohap. Ah, então aqui que ele vai trocar de job, daqui no caso a ocupação, Alohap Tours oferece várias atividades que permitem o grupo Viva a Magia do Havaí, quem sabe alguém pode até ter revelação sobre uma nova ocupação, no entanto não esqueça que as atividades exigem dinheiro e muita personalidade. Ah, parece que está rolando promoção de atividade gratuita para novatos, está esperando o que? Se inscreva! Olha aí gente, passeio de mergulho, ganha bondade, quem controla os oceanos controla a Bahia, há um mundo inteiro logo abaixo da superfície da água, isso pode proporcionar uma experiência inesquecível. Além de toda a diversão oceânica, nossos mergulhadores experientes farão de você um mestre dos mares. Meu Deus, mano. Tá, de grátis né, vambora. Ah, isso aí, acho que eu vi em algum trailer lá do gameplay, né. Não, non, não é que eu vi em algum trailer lá do site, não, não é que eu vi em algum lugar de ser uma vez. Caralho, o tivão sabe surfar, velho. Ele não surfa só nas redes sociais, velho. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum... Hum, hum, hum... Hum, hum... Hum, hum! Hum, 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 hum. Hum, hum! e aí e aí e a aquanauta velho nova profissão dele quer dizer o passar aqui é a ocupação né esse jogo meu deus do céu velho eu achei muito top velho cara faz sentido um negócio desse nenhum né mas foda-se Olha lá Hum E aí e ela é bem sincera né eu acho que vou provar agora mesmo aqui quem vai trocar de ocupação então Caraca você não tá Arohap né a sala Arohap entra aqui ó entra aqui café entra aí a sala Arohap é um provador fornecido pela Arohap ou Alohap né o jeito que ela fala aqui para aí para você ó é só a parte mesmo aí dele aprender a nova ocupação bem legalzinho aonde você pode trocar de ocupação e dar habilidades nas salas Arohap em qualquer local da Arohap Tours então não se esqueça de dar uma passadinha lá de vez em quando e lá cada personagem pode mudar de ocupação na sala Arohap sempre que você participar de uma atividade da Arohap Tours desbloqueia novas ocupações poderá selecionar aqui também essas pode selecionar habilidades de idade qualquer ocupação que já teve com exceção da Sujimante que é o treinador Sujimon né desbloqueará espaço para lidar habilidades à medida melhorar sua personalidade e fortalecer seus vínculos espaço final multicolorido permite definir uma habilidade que o ame use habilidades diferentes para compensar seus pontos fracos aí quando o ranking de ocupação de um personagem aumenta tanto os atributos concedidos por ela quanto dos próprios personagens aumentam Quanto mais ocupações de ranking alto e um personagem tiver mais forte ele fica então tipo assim é bom fazer e vários né E aí e deu a canal um surfista tranquilo que sabe atacar recupera recuperar e o que mais precisar para fazer a essa festa continuar e o jeito vai ter bastante né e nadadeira nadadeira do base mano só vou for só velho E aí tem as roupinha tá e dá para usar a cor do Yokohama tá vou com carinho normal tá E aí eu vou conferir personalidade e eu acho que eu para falar com a mulher lá com a Vera o estilo lá né acho que o meu ainda não tá bom né dá para pôr aqua na raia só queria dá para pôr nos outros também E aí pode crer cara olha que riu velho mudou até o cabelo na a ela não nossa ela só tem 4 ela tá já dá para ter uma mas ela vira Kunoichi a esqueci lá ameido né e aloha sei lá o que só a missa que eu acho que não a nota teria e casa desta a adeus tá a adeus tá a adeus tá a tachika ni korea bem de sol da na suca o sete morra zei aro happy room-mua-há-i-no-a-chi-cote-ni-a-rima-su o O店 também tem um centro de Anaconda e no Japão, então, por favor, usem-se bem-vindo, né? Então, até mais! Até mais, Arohap! Arohap! caralho cara na verdade vou ver se dá para ir mais uma vez aqui espera viagem sem fazer compras não tenho aqui de dozentão e é isso que o Havaí significa um lindo show de dança oula tem uma viagem ao Havaí está completa sem uma apresentação de ula interpretado por artistas locais ao som de música tradicional ao vivo a dança histórica e perdiu a graça agrada os mais diversos públicos e vai todos vão dar algum tipo de Oi nossa esse aqui tá que esse calor vai gelar sua espinha não faz sentido e tem umas três fotos que mais precisa ser dito então por da tão popular dança do fogo prepare-se para deixar encantar pelos mestres do fogo e uma apresentação exuberante inspiradora e nós temos que é bem grande bem caro né o cara será que esse aqui faz a te torcer aprender a dança lá mas bem que tá ali ó a participante e te bantra e não muda não né oi oi esse aqui né sei lá oi a tem ali ó atividade e em cima que que será que qualquer diferença aqui acho que a gente só vai ver é se bem que que tem todo lugar né acho que eu vou ver se aqui velho eu ir Magic oi oi é que só a membra a pica-pau e e oi oi a E aí E aí E aí E aí exacerbada compras livres de impostos Viagem sem fazer com uma maneira inteligente De levar as memórias de sua viagem Para casa e lembrancinhas para seus amigos Você pode passar horas pesquisando E comprando à vontade nesse shopping Luxuoso e impecável Acho que eu vou ver esse aqui Não, vou deixar para depois Ai, ai, ai Opa, pega o quê? Personalidade agradável e obrigatório Para atividade divertida, guardaria ansiosamente Vamos fazer aos pouquinhos Mas vou trocar já o da Tito C aqui Seria bom Se aprendesse Mas para o Kirill também Ah, esse aqui Pior que tem as ocupações para a gente aprender Que são pagas Dele ser triste Galera negativou um monte Essa DLC aí Pô, esse cara é foda também Corrida fototropical Corrida fototropical Eu vou fazer um projeto de fotografia. Se você gostar, eu vou fazer isso. Você é um alohapí. Você pode falar normalmente. É o mesmo jeito. Você tem que fazer um personagem que você não está falando. Você tem que olhar para você. 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 E, você tem que olhar para você. Não, não. Você tem que olhar para você, você não consegue ver a sua face. Você tem que olhar para você. Você é assim. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Tadinho velho, quer acertar ele né gente, olha esse chinelinho ali velho Ahn... Procure cuidadosamente pela cidade por símbolos de câmera Ao ver foque, a tela na vista... Sumiu! Nossa, olha o tanto! Recompensa, prancha de linguado Beleza, foto tirada, agora vamos voltar pra Alohap Tadinho Tadinho Ok Ok Você pode consultar as vezes no aplicativo Mais um aplicativo velho Vai ganhar um selo, fecha o selo de um local completo e volte Tadinho 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 Vamos limpar a praia Aloha Bora Aqui ó, treinador novato Tadinho Tadinho Bora então, batalha Sujimon Tadinho Temos que pegar Tadinho Eu não vou trocar ele de lado Ah, mas tá bom Ele tá forte, hein? Tá forte Tá forte Tadinho 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 Tá viva ainda, esse demônio. Fugiu do meu foguinho, que safado. Foi pegar o ponto fraco do outro, né? Ele não vai fugir, não. Ah, esse aqui, ele... Dá pra usar o ataque especial desse aqui, ó. Gasta pouco. Pera aí. Ih, pior que eu já troquei, mano. Não vai pegar direito, mas... Só pra gente usar mesmo. Só porque é legal. Ah, vai fraco, velho. Ó o MC Brinquedo aí, ó. Nossa, errou, né? Tava preto, né, o bagulho. Porque a gente tá muito longe, né? Só queria ver a animaçãozinha. Ah, agora ele trocou de novo, velho. Que safado. Ele tá querendo matar lá, só porque tem... Vantagem, tá, né? Ai, ai. Vou trocar aqui e acabar com ele, velho. Pera aí. Vai dar o golpe de fome. Ué, não dá pra trocar aquele ali, não? O que vocês estão achando o meu time de suja de mão, velho? Dá pra evoluir. Aí, ó. Vamos subir de nível, boa. Ó, ganhamos ali, ó. Ticket pro gacha, velho. E ganhamos um novo suja de mão. Infrator se juntou à equipe. Prazer em conhecê-lo. Boa. Menor em frator, velho. Muitas entras falharam na primeira vez. Cadê? Eu quero... Quero ir no gacha, velho. Cadê o gacha? Não sei se aqui tem. Acho que aqui não tem, velho. Bom, vamos lá na praia, então, gente. No caminho, talvez a gente encontre algum gacha. O que você acha de ver uma dança muito quente? O que você acha de ver uma dança muito quente? O que você acha de ver uma dança muito quente? O que pode ajudar a esquentar seu dia? Agora, por apenas duzentão. Tô fudido, né? Pegaram meu número, velho. Pegaram meu número e agora... Vai ser como, né? Só propaganda, velho. Será que tem que ser de noite pra ver aquela dança de fogo? Acho que eu vou aproveitar que tá de noite, né? Não sei se tem diferença, mas a noite deve ser mais legal, né? Caralho, velho. Pô, Ju, acho que sim, velho. Um presente, uma bolsa casual. Parece combinar qualquer estilo. Custa dezão. Dá pra te fazer. Ah, ganhou oito pontos. Eu acho que eu vou fazer aqui a dança de fogo. Talvez seja pro Tomizawa, né? Olha lá, só propaganda deu certo, velho. Cadê essa aqui, ó? Vamos lá, duzentinho só. Só entre aspas, né? Nossa, até a gente. Que show bosta. Isso aí que seria pro Tomizawa, velho. Isso aí que seria pro Tomizawa, velho. Isso aí que seria pro Tomizawa, velho. Pira ou dançarino? É o piro-piro aí quando vai dançar, tá ligado? Ai, ai. Tá pegando fogo, bicho? Era isso, tava escrito ali? Meu Deus do céu, cara. Até a próxima. Até a próxima. Porra, tem que ver depois qual que é pro Tomizawa que eu queria, velho. Eu vou deixar o Aquanauta por enquanto, aí ver um pouquinho do Aquanauta, e depois... Olha lá, vamos ver, ó. Mas esse aqui eu potei o Massacre, que eu já elimino os caras fracos de uma vez. Ó, caralho, cheio de estilo, velho. Fando nisso... Agora que eu aprendi a fazer umas dancinhas de... De fogo, tirar uma fotinha desse cara aqui, né? Meu parça, agora. Ô, caralho! Calma aí, velho. Será que ele não gosta de tirar foto dele, não? Caraca, velho. Cara, eu nunca sei fazer o bagulho pra, tipo... Aí, mano. Vai, tirar uma fotinha. Faz aí, faz aí o seu lance. Ô! Mano, ele fez de propósito, velho. Ele fez de propósito, né? Ah, acho que dá pra capturar esse... Esse Sujimon. Caralho, mano. Queria tirar uma fotinha. Ia colocar o... Os filtros nele lá, pô. Mó bonitinho. Caraca, velho. Aí, ó. Vamos lá jogar a Poké... Digo... Sujipresente pra ele. Pra tentar convencê-lo, né? É assim que captura o Sujimon. Ah, não aceitou? Como assim? Que filha da puta, mano? Ele fugiu. Será que o meu Sujimimo não tava bom o suficiente? Sujimimo, pô. Caralho, eu nunca sei, velho. Essa porcaria aí. Ó, fazer assim. Vim pra esse lado aqui pra não pegar o fogo em mina. Ô, caralho. Que porra é essa? Ai, ai. Calma aí. Mano, eu nem tô perto, cara. Como que tá pegando esse fogo, velho? Pelo amor de Deus. Eu só queria tirar uma foto dele. Ah, não. Tá de zoeira já, mano. E olha esse ragdoll, velho. Pelo amor de Deus, velho. Muito tosco, velho. Tá, isso aqui tá bom, né? Cara, eu nunca sei virar pro lado certo aqui, gente. Como que faz pra virar? Eu não quero ficar assim, velho. Acho que vai assim mesmo, então. Toma aí, ó. Carinha de porquinho você, mano. Ó, deixar virado assim agora. Ah, será que, tipo, mudar aqui, ó. Acho que é assim. Ah, acho que agora finalmente prendi, gente. Olha lá. Olha que coisa fofa, velho. Top. Ai, ai. Ó, esse aqui. Vamos ver. Ai, velho. Ai, consegui tirar uma foto do cara aqui, velho. É verdade, né? Ele podia virar um Pokémon de fogo, né? Quer dizer, um Sujimun, né? Não dá pra mandar um Ronaldinho pra ele. É o Roberto. Oxe, o que foi, mano? Esse cara quer me descer a porrada, velho. Ah, tinha que ver as habilidades dela, né, velho? Nova. Vamos ver, ó. Nadadeira de beiço. Passa um Pato provar um Pé de Pato. Do nada, parece uns Pé de Pato, né? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, perfeitíssimo, velho. Olha isso. Ah, aceitou. Boa. O novo Suji Man foi adicionado ao dossiê, na Suji Dex, né? Tá, negociando nível 7, do tipo sombrio, olha lá, mas é bronzezinho. Boa. Tá, vambora, gente. Vê lá a parada de limpar a praia. Ah, a gente tem um pouco de stop ali, velho. Quer dizer, Suji Stop. Ó, caralho, Bruce é foda, hein? Tira uma foto com meus parça, né? Vamos lá. Fazer um massacre já. Quer ver o ataque especial, né? Que abre depois de... Nível 15, esse aqui. Acho que dá, né? Pra gente fazer esse aqui, ó. Pegar mais Suji Man. Esse aqui tem que dar porrada primeiro. Deixa eu ver, o chute colori. Rapaz? Bom, esse aqui, hein? Ainda aumentou a invasão dela, velho. Tornado de nadadeira. Assim, cria ondas para esse inimigo. Talvez possa aumentar a própria agilidade. Nossa, velho. Isso aqui no meio da galera vai ser muito bom, né? Vamos, vamos, vamos. Acho que vou dar um banho na KK. Pode trocar de ocupação que aumenta bem rápido, né? Ó, quer dizer, é pra capturar, né? Tentar recrutar ele, velho. Mas queria saber se dá pra ver o nível antes ou esses todos que a gente pega aqui é level baixo? Pra poder usar a Poké Suji Presente aqui melhorzinho, velho. Acho que nesse caso ainda é level baixo, né? Ih! Foi baixo, velho. Acho que não... Vamos ver, né? Uma vez eu mandei errado assim e deu certo, né? Aceitou, humilde, humilde, gente. Ó o sorrisinho. É um bosta também, né? Ligou o 4 aí. Fraco demais, né? Vai. Mas tá bom, né? Tá bom. Humilde, humilde. Ah, velho. O sorrisinho me quebra demais, né? Muito fofo. E mais uma erva natural. O que é que vem de aqui, velho? Aloha Clara. A cerveja aqui do local. Deve comprar uns itenzinhos, né? Cara, isso aqui, meu amor de Deus. Acho que eu tô sem ração, a ração já, né? Vou comprar um pouquinho aqui, velho. Caso a gente encontre algum galo aí pra gente fazer amizade no caminho, né? Obrigado. Sim. A gente pôs num restaurante ali, ó. Pra gente recuperar pelo menos o PM ali, ó. Ó, caralho. Eu acho que vai passar o dia, né? Então acho que não precisa, não. Ah, aqui era pra dar sujeira, né? Pra ver o que dá pra gente trocar. Mundo do Freelancer. Que é pra upar mais rápido, né? Nossa, trilha sonora do Puyo Puyo. Arbatano, tubarão, material usado pra criar armas. Caralho. Aumenta muito o dano de ataque de gelo. Amuletos. Caraca, precisa de bastante ponta, hein? Mas pra isso a gente tem que colher lixo lá na praia, né, velho? A gente vai limpar a praia, né? Então vai pegar bastante item, não vai não? Vou pegar uns pouquinho aqui, né? Quer dizer, caiu manga do coqueiro, mano. Porra. Teve a hora que caiu banana, velho. Oxe, que porra é aquela, velho? Deve ser a galera, né? Esqueci lá a religião que tinha falado aqui, né? Ah, o cara, ó, a vontade. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. O que é isso? Porque eu também não tenho visto a hora em Nere Tão. Eu também tenho que ser reconhecido para o Nere Tão. Nere Tão? Eu também tenho que ser reconhecido pelo Nere Tão. Eu sou a uma cháve de Nere Tão. Eu também tenho que ser reconhecido pelo Nere Tão. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Tchau. 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 Tá, não vou fazer isso agora não. Mas dá pra gente fortalecer, ó. Nos suji locais ou suji stop, né? Você pode fazer um shake delicioso usando o suji rango. Que serve para aumentar o nível do suji mon fora das batalhas. Com níveis mínimos de toxina. Saiba que a sua amizade com suji mon não aumentará dessa forma. Então é importante batalhar com eles para colher os benefícios da estima deles por você. Caraca. Qual que é o mais top que eu tenho? Seria esse aqui, ó. Parece ouro. Pô, esse aqui parece... Esse aqui seria prata, né? Aí o verde seria o... Mais fraquinho. Ainda não entendi essa parte da... Nossa. Ah, pra dar uma experiência. Vou usar uma aqui, só pra ver. Até isso, tem animação, velho. Caralho, até isso tem animação, velho. E animação mó da hora, até. Tem uma musiquinha, tá ligado? Ai, velho. Esse jogo é bom demais, velho. Na boa. Ah, aqui dá pra gente dar uma treinada, né? Vamos, vamos. Novo agente do comitê. Fazer uma batalhinha aqui. Por isso tá caro o jogo. Tipo... É um jogo que eu acho que vale... Assim, é foda, né? Falar um jogo que vale 350, tá ligado? Mas eu acho que tem exceções, né, cara? Tipo Eldering e Yakuza, né, velho. Puta que pariu, cara. É tanto conteúdo, tanta coisa. Tipo assim, não é conteúdo pra encher linguiça, tá ligado? Não é conteúdo pra encher linguiça. Você vê que negócio vale mesmo. Sem... Sem falar Valhalla aí, ó. Negócio que vale mesmo, velho. Soca o telefone. Vou pegar um dos caras... Que eu peguei no gacha lá, top. Ah, eu troquei o errado, mano. É pra trocar do meio. Grito estridente. Ai, ai. Isso é o gutural, né? O cara gutural, né? Vai de novo. Top. Tem quanto que precisa de PM ali pra soltar o especial dele, cara? Queria ver o especial dele. Ah, dá pra usar esse aqui, ó. Oscilação Sônica. Ó, Ciclônica dele, né? A gente já usou uma vez, né? A outra vai morrer, então vamos lá. Caralho, o azul de novo, velho. Nossa. Ai, ai. Uhum. Sua fotinha, foda. Sei por que vai ter um aqui, ó. Atrás de mim. Parece um pouquinho o Zaza, né, velho. Aqui é bom pra treinar, né, gente? Pra evoluir. O Zaza podia descolorir, né? A barba, o cabelo. Do que jeito. Fica top. Cursão level 19. Bom, vamos ver aqui o que a gente consegue pegar aqui, né? Fragmento de Gelo. Dor do Guerreiro. Sujo de Presente. Super. Pula harmoniosa. Aumenta a sua magia dos aliados próximos. Oh, demônio. Colisão de Crista. Pegue a onda na direção de um mané e de outros que estiverem no caminho, aplicando os atributos da sua prancha. Quanto mais longe tiver o pato, mais forte vai bater. Pula naquele mano ali, ó. Onde que ele vai, velho? Ai, caralho, velho. Mas tem que colocar outra ocupação pra ver, né? Mas tinha que upar até liberar o mais forte. Geralmente tem animação lá, muito foda, né? Quem que é o brabo? Ó o Pandinha. Obrigado pela Exupe, Pandinha. Ah, não tinha dado ataque normal ainda, né? Ó o Ramírez. Que isso, Ramírez? Toma ele, toma ele. Acho que eu queria aprender uma coisa nova. Vamos tentar pegar isso aqui, gente. Cole. É a primeira vez que eu vejo o bom. Ou era ruim ou era perfeito. Nossa, arma na cintura dele ali. Que isso? Aceitou. Humildo, humildo. Boa. É um sujimão que a gente não tinha ainda, né? A gente podia fazer o... Cadê? É aqui que tem o Crazy... Entrega doida! Crazy Taxi, ó. Crazy Uber, né? Cara, eu só fiz uma vez. Vamos fazer de novo, gente? Ganhar um dinheirinho? Pronto pra fazer a entrega? Bora. Fiz o fácil, fazer o normal agora. Rota intermediária, cuidado com os carros. Ha, ha, ha. Crazy! Será que eu esqueci como funciona direito isso aqui? Vamos que dá uma manobra mesmo? Ah. Fazer o bico, né? O baita aqui de entregas. Rapaz? Super Crazy Danbury! Super Crazy Danbury! Ai, velho, na moral. Ai! Caí, velho. Opa, tem o bagulho do Sonic aqui, velho. O que é isso? Mano, que se... Ah. Ah, e o carro? Nossa, tinha coisa em cima do carro, velho. Como que dava? O Drift? Ah, tá. Caraca, velho. Dessa vez tá foda, gente. Ah, não tem o suficiente mais. Eu tinha visto uma coisa aqui. O que é isso? Tem uns caras... Ah, mano. Entendi. Acho que a gente tem que passar pulando, né? Ah, essa entrega tá difícil, velho. Cadê? Não sei o que é a mochilinha, velho. É o turbinho, será? Não sei o que é a mochilinha, velho. Venha 10 dólares a mais se eu fizer, chegando com a manobra, né? Caralho, velho. Nossa, isso assustou a galera, né, velho? Ai, ai. Olha, você sabe, ele foi por cima do carro. Caralho, filho da puta. Demônio. Como eu usar um ticket ali pra ganhar tempo extra, é isso? Ah, eu preciso de turbinho. Eu tinha que pegar pelo menos 7.500 pra poder passar, né? Acho que já passamos então, né? Exagerei, exagerei. Na manobrinha, velho, radical. Caralho, que isso? Quanta coisa aqui. Aqui, então, aqui. Bora. Ah, tem tipo um... Ah, mano, tem mais um bagulho do Sonic ali que seria bom a gente pegar, né? Calma aí. Calma aí. Cadê, ó? Tá bem ali, ó, o bagulhinho. Acho que é isso aqui, ó. Ah, isso aqui mesmo, ó. Ah! Olha o cara lixo ali, velho. Aparecendo radar, velho. Escondidinho. Caramba, velho. Mas acho que deu, né, gente? Foi aí. Então, precisava entregar 7.500, né? Pelo menos. Caraca, mano. Esse parece que tá mais difícil que o da latinha lá. Que é tanta informação, velho. Muito bom, muito bom. Hum, que da hora você tá com a gente. Parça, espero eu te ver de novo em breve. Deixa eu ver o que ele tinha mesmo pra trocar aqui. O dinheiro, né? Não sei se vou trocar por dinheiro. Ah, tinha aqui umas armas doidas. Ah, esse aqui, ó. Deslancha na prancha. Pra aumentar o rank, né? Da ocupação do aquanauta, mas... Eu visto ainda falta muito. Não dá pra gente trocar por CD. Caraca, velho. Clique suspeito fácil. Ah, tipo... Ah, clique suspeito vai ter por aí nos pontinhos, né? Mas aquele ali foi o que eu já fiz, né? Teria que achar algum outro, velho. Clique suspeito pra gente tirar foto do... Da galera do chat, né? Ai, ai, ai. Ah lá, o cachorrinho. Falando pra mim como se tivesse alguma coisa. Dá pra adicionar aí na rede social que a gente tem aqui, né? Virar amigo dele, ó. Ai, ai. Ah, a azucena, velho. Japonesa? A dívida, eu gosto de comer na minha casa. Bom dia, eu gosto de comer na fabricância, né? Onde eu quero comer? Ah lá. Eu não sei, ó. Neste esmam dalí eu te come dar coffee lá. Mas comigoitter WWE. eu gosto de café café tem aqui então pra gente tomar um café a gente vai ganhar um pouquinho de ipm só ah mas é que a gente usa não é agora né tem que usar depois tá é é é amigo do pequeno e aí Eu queria algum restaurante para a gente recuperar tudo. Ah, tem um sujistop ali, velho. Suji Rango, boa. Nossa, tem chão para a gente chegar lá, hein? Oh, bicho, tacou fogo em mim, velho. Um monte de vez, cara. Na moral. Ah, tinha que trocar a ocupação do It, né? Pra ver o outro lá, o Piro Dançarino, né, velho. Onde está o seu? Bom, os caras gostam de apanhar, né, velho. Como usa esse massacre, é quando o level baixo, você só aperta o LT que aparece na tela ali. Se você perceber, ele... apareceu um comando ali. Mas ele... leva um tempinho para aparecer aqui no jogo. Não vem desde o começo. Olha, esse aqui é novato. Treinador novato. Bora! Vamos fazer umas troquinhas aqui, velho. Ah, não dá pra trocar mais. Nossa, eu... Coloquei um errado aqui, gente. Ai, ai. Me lasquei, velho. Bom. Tá tudo errado, velho. Tudo errado. Mas vamos lá, né? A gente tá no nível mais alto. Trocar esse aqui, mano. Nossa, pior que eu não tenho nenhum de graminha, né? Então só vou... Deixar neutro aqui, então. Com o gutural, velho. Quer dizer, ele vai ficar mais forte se os caras trocaram ali, né? Pagou de fogo. Toma! Bom que parece que ele é rápido, né? Quando colocar ele, velho. Esse gritinho é foda, velho. Foda que esse aqui tá sofrente, né, coitado. Tinha que ter um graminha, velho. Tinha que ter um graminha, velho. Parece que isso aqui pelo menos fica neutro, né? Acho que eu mato da direita ali, ó. Foda! Como que eu sei quantos que eu preciso? Tipo, esse aqui precisa de um PM, né? Pra dar o especial. Esses aqui eu não sei. Eu já tenho dois. Então deve ser três, né? ai velho o cara tá dando uma bola de praia mano porque vai saber a hora da foto é muito bom né gente você venceu aumenta a amizade tinha que deixar o carinha que foi o nosso primeiro sujimon né aumenta a amizade que é você atingiu o rank 10 você pode desafiar desafiar o valet da elite de 4 ele se abriga em um hotel chique a oeste na rua aloha boa sorte cordialmente professor sujimon olha vamos poder desafiar um dos elite velho o carai qual que é será que é esse aqui vamos como delígio do valet ele tá aqui do lado já será que a gente consegue opa é uma conversinha de grupo ali ó para gente aumentar o vinho é uma conversinha de grupo ali ó para gente aumentar o vinho essas crianças né só ficar com o rio que uma pessoa que mais o zúmero o do zúmero não tá eu acredito que eu te nevo tenha não e o o é o o e ou o a a Então, tem um esquema lá de como, né? A gente já visto. Ah, esse aqui já enche tudo. De um desse com um suquinho, com alguma coisa, um refrigerante. Não, um suquinho. Não sei, será que tem alguma dica pra ver aqui? Ah, acho que deve ter alguma coisa ali, né? Ali do lado pra ver a combinação. Eu vou tentar prestar mais atenção, velho. Olha os caras do carro também. Ouvindo música alta, vamos bater nisso, gente. Tá atrapalhando o cego dos outros. Rapaz, tirou bastante. Nível 18, mano. Chuva de coco. Ó, não precisa curar ninguém, né? Acho que aumentar aqui os status dos nossos parques. Acho que esse não precisa estar tão perto, né? Tá as bolinhas todas ali. Acho que eu vou dar um ataque de equipe, mano. Aqui, ó. Vai pegar nessa galera toda. Ah, pegou só em rua, velho. Tristeza. A gente pode fazer uma invocação, né? Ah! O carro atropelou. Ai, ai. A gente não chamou esse aqui ainda, né? Chame o venerável patriarca que você usa ser definido pela sua idade. Ele causava 150 de valor base de dano mágico a todos os inimigos. Fora! Mandar um sumo aqui. Bom, não pergunte nada sobre por que que ele tá assim, né? Ai, caramba, meu Deus. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que a gente conheceu ele, velho. Nossa, agora que eu vi que ela tá com pouca vida, velho. Ai, ai, ai. Nossa, esse foi legal dele, velho. Tá aqui mágico em todo mundo, velho. Cadê, a gente pode fortalecer, então, né, Sujimon, velho. Um de fogo, um de gelo. Vou mais aqui, ó. Aqui tá nível 6, aí vai pra nível 7 você usar isso aqui. Nível 8 você usar 6. Vamos ver. Vamos! Ah, velho, porra. Papito agora vai ficar mais forte, velho. Muito bom. Melhorar isso aqui também. Pra nível 8. Bom, não sei se vai valer a pena, né, o pai, esses específicos, mas... Mas... Vamos lá, então, gente. Vou até salvar aqui, velho. Essa é a nossa primeira batalha, né? Contra um dos Elite, velho. Pera. Tem uma outra secundária aqui que talvez comece antes, velho. Ah, é verdade, o gacha, né? Tem um bilhete especial lá que pode ajudar a gente. Tá fora que a gente invoca ele no level 1, né? Verdade, um de grama... A gente precisa de um de grama forte, né? Onde será que pode ter um... Cadê? Tem um táxi aqui perto. Tem um táxi do lado da missão principal. Se eu for ali, talvez comece. A gente podia ir lá na... Deixa eu ver. Ó, tem um... Ah, vai... Daqui dois minutos. Abrir um outro ali. A gente podia ir no shopping lá... E ver o gacha, né? Não sei se aqui no mapa mostra os gachas. Ah, o clipe suspeito intermediário tá pra aquele lado ali, ó. Deixa eu ver. Acho que eu vou lá no shopping mesmo ver o gacha. Eu não sei onde a gente pode ir, tá ligado? Tá aqui, velho. Vai no app? No app tem um gacha também? Ah, esqueci da coisa fotográfica. Aqui, aqui tem a sujidex, né? Eu vou no táxi aqui. Ah, isso aqui dá bem na loja de informática lá. Pelo menos na loja de informática eu sei que tem um, né? Que tem espalhado por aí, tá ligado? Ó, o professor aí, ó. Carvalho. Aqui é pra ver os produtos. Aí, ó, o estádio. Dá pra ir pro estádio daqui. Aí, no caso, pra gente... Ah lá. A gente tem um desse ticket aqui, cara. Mas, peraí. Antes da gente tentar pegar um fodão aqui. Gente, bora lá, ó. Gacha do Japão. Pode ser o irmão do Japão com esse gacha. Esse aqui eu tô curioso, velho. Pra ver depois. Esse aqui eu acho que eu não fiz nenhum, né? O Extreme. Vamos ver. Olha quanto que é, ó. Pra, tipo... Se fosse por dinheiro... Seria 5 mil por giro, velho. O Kiwami nem dá, ó. Por dinheiro. É foda esse ticket Kiwami. Não sei se vem menos que laranja. Esse... Do Japão, tá? Bonsaísta, cara. Aí tem um bom... O cabelo dele é efeito de bonsai, mano. Ah, é planta, velho. Tá bom, né? Mas tem que evoluir ele aqui. Vamos ver aqui, ó. Ué, pera. Esse aqui... Gacha do tipo... Tipo... Ah, tem especiais. Aqui você pode ganhar 10 sujimão da natureza desse gacha. Poxa. Vamos lá. Tudo de planta. Acabamos de pegar um, né? Acho que vou no normal aqui mesmo. Mas pelo jeito, às vezes vai ter por tema. Nossa, não veio um colorido, velho. Que tristeza, gente. Mano, é meu... É o meu boneco do GTA, velho. É meu boneco do GTA, velho. WTF, cara? Uxi, o que que tá fazendo aqui? Mano, eu fudei. Bruxa autoproclamada. Aí o agente do comitê. Imbecil do dojo. Olha, né? O Aiden Purse. Lá do... Watch Dogs. Esportista radical. Surfista sacana. Estraga a festa. Fica chato, velho. Aê! Kartepi, velho. Verme urbano. Finalmente, cara. Vários new, vários new. Rapaz, é a Kéfera, até aí, ó. Olha essa foto, mano. Olha essa foto, velho. Meu Deus do céu, cara. Muito bom. Bom, acabou. Vocês vão abrir pra ver o... Acho que vou comprar uns desse aqui pra gente evoluir, né? Um pouquinho. Sujimon, velho. Começa a colocar ali no... Ou de planta lá, no nível legalzinho, né? Pera aí, aqui não dá pra fazer isso, não? Tem que ser no... Sujistop? Pera aí. Pior, né? Acho que tem que ser no... E agora? Agora eu preciso de um sujistop aqui. Caralho. Deixa eu falar com o professor aqui. Ah, não. Tem um do lado aqui, né? Ponto sujo. Caralho, é esse aqui, velho. Na moral. Cadê aquele de planta lá que a gente pegou? É esse aqui, né? Ah, não. É, é esse aqui, né? O Yanajiba... Gida? O Gida. Vou cair num... Ah, esse aqui só dá 10 no máximo, né? É o Edward's mão de tesoura do bonsai, velho. Acho que é por vez, né? Dá pra usar. Será que eu uso mais um pouquinho? Tá. Beleza, gente. Acho que a gente pode ir agora, né? Pra lá. Ah, e aqui tava a missão principal, né? Será que já começa ela, velho? Nem lembro onde que a gente tinha aqui. Ah, ela tá bem ali, ó. Ah, aqui é a ponte, né, ó. Acho que tem que ir por baixo dela. Então tá de boa. Dá pra passar aqui. Tá de boa. Tá de boa, gente. Vai ter uma missão secundária ali que a gente pode tentar desviar por enquanto. Ih, rapaz. Mas os caras do carro aqui com som alto vão interromper a nossa passagem, velho? Vagabundo. Ah, ela tá com um life baixo, velho. Pode crer. A gente aproveita e faz a dança do coco aqui, velho. Ah, bonitinha dançinha do coco, né? Ah, é. Opa, tem dois trouxas ali, ó. Bora atacar pneu. Toma. Caraca, esse aqui é muito bom, velho. Tá boa. Ah, podia ter colocado o que bate duas vezes, né? Ih, rapaz. Mano, é sempre essa doze arranca muito, né, cara? Impressionante. Hum, tomei gostoso agora, hein? Caraca, caiu de bunda no cara, velho. Não aprendemos nenhuma magia, né, velho. Chegamos, gente, pra nossa primeira batalha contra um... Ah, olha os caras aí, ó. Contra um dos elite lá, velho. Líder de ginásio, né? Segundo Morikasa, esse é o território do Valete. Diretor Suji. Ai, ai. Faz sentido. O Valete é o membro mais novo. Ele é um investidor endinheirado que ascendeu na Liga Suji na base da grana. É o P2W, né? Os baleia. Ele faz uma gastança pra recrutar Sujimons raros e poderosos do mundo todo. E é assim que ele foi parar no quarteto. Bem, então, estamos ferrados. Eu não tenho o que assim pra ir contra Sujimons bombadão da Escandinávia ou sei lá. Nada disso? Se o Valete pagou pelo Sujimons, então ele não tem vínculo de amizade com eles. Não é igual a nossa equipe, né, professor? Pior que eu nem tô usando mais esse, coitado. Ah, vínculo? Ah, é. Isso aí, de amizade. É o que importa na batalha de Sujimons. Não força e abdá... Aham. Então, ó. Bora. Vamos mostrar pra esse cara que vencer é muito mais do que pagar por um Sujimons roubado. Sujimons de verdade lutam pelo amor que sentem pelo treinador. Eu tranquei isso tudo. Então, se perdemos é porque o Casca-san não fez a gente amá-lo o suficiente. Ah, né? Uts. Ai, que porra. Agora, vamos lá. Bora derrotar o Elite de 4. E começar pelo Valete. Depois, vamos com uma Sujilândia. Mas que ele esteja brincando sobre isso de Sujilândia. Enfim, vamos lá. Ah, dentro quando estivermos pronto. Cara, vou até salvar aqui, né? Acabei de fazer um monte de coisa. Então, né, gente? Troquei tudo eles. KKK. Imaginava a Academia do Valete mais parecida com uma Academia. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Caralho, não parece que eles malucos lá do Podpala, o Mítico? Você é o Valete? Olha lá, mano. Igualzinho, velho. Pô, pode crer, né? Pode crer, pode crer. Difícil isso aí, hein? Aí, sim. Ah, sim. Mas pode usar meu título completo. Valete, CEO e membro da Elite dos 4, é claro. Você... Eu te conheço. Você tá com o Professor Morissaka. É, sou eu mesmo. Seu nome é Yasuo Sodati. E vim aqui te derrotar, Valetinho. Ah, não. Você não. O outro. Normalmente, o Banca Saga. E o Morissaka pediu pra derrotar o rei e me tornar o mestre sujimão. Esqueci o motivo, mas deixa pra lá. Por isso eu preciso derrotar a Elite de 4. Né? Então, eu te desafio. Ok. Ah, tudo ótimo. Mas, infelizmente, estou ocupado agora. Sem tempo pra aceitar o desafio de qualquer um. Vocês dois, venham. Esses são dois dos meus melhores subordinados. Derrote eles e veremos se você vale o meu tempo. Rapaz, esse é o novo pupilo do Professor Morissaka. Vocês sabem o que fazer. Ok. Minha função é facilitar a vida do seu Valete. Colocar vocês pra correr é só mais um dia de trabalho. Vamos nessa, Kassika-san. Ô, caralho. Cliquei em batalha. Nem coloquei o bicho da grama, véi. Ai, mano. Na moral. Ah, é tudo obscuro. Ah, se bem que tem um gelinho ali que seria bom ter o grama agora, véi. Ah, pelo amor de Deus. Tá, a gente tem vantagem nesses dois. E eles também tem vantagem, né? Treva em cima da luz ali. Tá dando não? Chute surfistinha. Caralho. Foi forte, hein? Ah, porque tá gelo ali, cara. Pô, aguardo que eu tinha que ter o de grama aqui, né, véi. Eu vou botar um... Um de gelo, só pra dar uma amenizada. Pelo menos fica, né, no esquema aí. E aí, como eu vou botar um pouco de fogo pra queimar essa grama aqui, ó. Corta a borda Ok, né Eu tenho que tomar cuidado com esse graminha Agora aqui, véi Vamos trocar de novo, né Peraí Posso colocar o grama pra queimar aquela Outro fogo pra queimar a graminha Mas acho que não vai ser bom não Já vou tomar do gelinho ali Nossa, matou os dois Aí sim Ops, era pra atacar com o outro, né Mas tudo bem Tudo bem Agora a gente vai tomar das trevas ali, ó Ah, conseguimos passar na frente ainda Muito bom Talvez a gente perca o cara do meio aqui, mas Ó, é nóis ainda Ainda vou... Caralho Não é todo mundo que tem ataque especial, cara Porque eu acho que eu tô com o... PM cheio ali, pô Ele não tem? Acho que não é todo mundo que tem, então, mano Cadê se eu colocar aqui, dá pra ver? Ah, ali, ó Tem nada Travessura noturna Tipo, não é todo mundo que tem, então, mano Caraca, tem que prestar atenção nisso aí, então, né Vou trocar esse aqui, ó Pra ver o ataque especial, ó Esse sim, precisa de três Tá Pô, essa pega esse azul, cara Caraca Ai, ai, ai Pô, em termos de história, não avançamos quase nada, Hugo Mas aprendemos novas ocupações Em termos de história, não avançamos nada, na verdade Nossa, ganhamos dez tickets de gacha Droga, me perdoa, senhor Que vergonha Por isso vocês nunca vão subir na empresa Como sempre, cabe aos soberanos das corporações Limpar a bagunça da ralé Deixa eu mostrar como um executivo luta Tá, vamos ver se agora eu lembro aqui, né Tá, tem que ir nele Tá, tem que ir aqui, ó Formação de grupo Deixa eu ver Temos dois gelinhos Acho que eu vou tirar esse aqui Colocar um de graminha top Cara, não tem como mudar a formação Ah, deformação Raridade Ah, aqui, ó Raridade Agora mostra certinho Realmente, é ouro, prata Aí depois bronze Aí depois vem os verdinhos Tá, assim, tá no esquema, né Olha, eu queria trocar entre eles aqui, ó Trocar posições Podia tirar esse aqui, né Colocar o Sodate Ele é de fogo Tá nível um pouco abaixo Mas ele tem Tem um golpe ali, ó O gingado flamejante Esse aqui tem também Esse aqui não tem Esse aqui não tem também Esse aqui é de luz Podia colocar um de... Ah, esse aqui eu não pei nada, né Que é de luz ou de... De treva, sei lá Sombra, dá na mesma Mas tem que ver os que tem Poder especial, né Cara É esse aqui, né Chute cometa, velho Ai, meu Deus do céu Tá, deixa assim mesmo então Acho que tá bom, né Ok Cara, dá pra colocar apelido Dá pra pôr nome nos bichos Vem fudendo, cara Chat Se prepara, velho Deixa eu só ver Se prepara, né Um pouco Quem é sub, aí Se prepara, hein Se prepara Ah, mas depois eu vejo isso, cara Vambora Acho que vai ter gente Que vai ficar triste Talvez, aí Mas eu vou perguntar antes Vou perguntar antes Se a pessoa vai querer, né Ah, é Tendo pavor de lá, né Ficou com uns lá Que, pô Deixa eu ver, ó Aqui tá um foguinho Foguinho Foguinho, foguinho Posso pôr aqui Trocar Botar um gelinho Vamos dar o gutural Aqui, ó Finalmente vamos fazer parte da novela É verdade Encontrão, velho Olha, vai e volta Caralho Agora os caras São fortes, velho Vamos tomar cuidado, hein Ah, o cara colocou Eu não vi aqui que tava vulnerável Pudeu, gente Porra, mano Tem dois fogos Melhor tirar ele daqui, velho Colocar foguinho Aí vai pelo menos ficar de boa Será que vai dar efetivo nos dois aqui, né Então tá bom Muito bom Opa, é nosso turno de novo Ele não tem ataque especial, infelizmente, né Será que se ele vôlei ele ganha? Que não, né Cara, eu ainda não entendi bem como funciona esse bagulho dos turnos aqui Tipo Mas aparentemente nosso time tá rápido Mas eu nem sei onde vem isso, cara Aqui, ó Total 450 Total 290 Tá ligado? Isso aqui eu ainda não entendi, não Mas Vambora Agora ele vai atacar Tá muito fraco Muito fraco Tentar eliminar isso aqui já, ó Top Ele só tá com, basicamente, ataque neutro, né A gente pode fazer o seguinte Troca esse Tipo assim, depois ele vai sofrer, né Mas, ó Tem ali pra gente ativar a skill, né Ó lá Vai pegar em todo mundo Bora Aqui vem uma coisa boa Aê, o mais forte Boa Nossa Arregaçou, véi Caramba Ah, mas Sujimáquina tem Coroa de rei, ó Quem tem nick de rei aí, ó Loki King Né, ó Tem que ser a ver Tem a ver, né Ou não Poder do vuduzinho Top, né Mais um monte de chique Do gato ali Ai, é Eu não entendo Como conseguiu me derrotar Te vencer Ó Os dois sobreviventes Do valer estão fora Agora pode desafiar o próprio Bora lá, mítico Jovem Ó Mas é o mítico velho aí No caso Ah, é Valer Deutei seus lacaios Vai aceitar meu desafio agora? Como você disse? Sou um homem de palavra Apesar de ter três ex-esposas Ué Mesmo assim Estou sentindo uma coisa estranha Vendo você derrotar meus rapazes Parece até Vergonha Então foi tudo culpa Dos nossos sujimãos imprestáveis Vai chorar, mingar Senão eu vou usar você E seus sujimãos de combustível Para a minha espaçonave particular O que? Agora Ichiban Não é? Vamos acabar com isso Saiba que investi um dinheiro Considerável na minha coleção De sujimãos Ó É o peitinho Vocês e seus aliados Por assim dizer Não acham que Mesmo que dão conta de mim Acho? Não veio o erro Que estão cometendo? Não Eu tô Eu não tô muito Aí pra esse lance De mais sujimão Mas pra dar uma lição No Mauricinho Babaco Pode contar comigo Pra isso Pessoas como vocês Em um mundo Com aquilo no portfólio Vocês nunca vão entender A camaradagem De uma equipe unida Que precioso Como saber Que eu tenho um certo Feitiço em acabar Com a graça Dos pobres arrogantes Por isso A liga suja É o melhor esporte Dirigente rica Com tanto perrapado Pra humilhar Você não vai querer Saber o que eu faço Enquanto Reassisto as batalhas Da noite anterior Realmente Eu não quero saber Esse cara é um canalha Pro inferno Pro inferno Com esse babaca Engumadinho Vamos acabar com ele Com essa Pra já Será que ele é muito forte Nível médio Vai ganhar Ai caralho Bora então Bora Acho que a gente já pode começar Com o aniquilador Aqui mesmo Bora Em cima da plantinha Faz isso Ai colocou um fogo Em cima do meu gramim Ali Nossa senhora Doeu Tentar eliminar aqui já Boa Nossa Tirou bastante Tirou bastante Super efetivo Beleza A luzinha Aí fica neutro Né Tá de boa Pegar aqui ó Gelinho no foguinho Nossa Bicho tem vida Caraca Aí talvez Eu preciso de outro Gelinho Na moral Que ele não tem Ataque especial Né Infeliz monte Bom Bom Opa Ainda não sei como funciona Esse cara Mas quando começar A complicar Vou ter que Manjar isso aí De poder atacar De novo Eu acho que é o tipo Que a gente seleciona Né Que eu acho que tem Velocidade Mas Ainda nem vi Onde que veio Essa parada Hum Tá perigoso Hein A gente pode mandar A travessura noturna De novo Tem uns cara de luz Aí É Foi no meio Foi no meio Muito bom Esse ataque é muito bom Véi Ai Ai Nossa Doeu Porque tem dois de luz Né Começa a ficar um pouco Preocupante Tá quente arrisca Aqui Véi E depois ele pode tomar Né Acho que ele tem Que pelo menos Mais um ataque Você Nossa 91 Eita porra Caralho Esse maluco aí Do meio Muito forte Que porra Foi essa Mano Caralho Olha como eu tô Fudido Mano Fudeu Gente Trouxe pra esse aqui Eliminar aqui Lá do canto Pelo menos Vou usar aqui Mano Fudeu É É o bafão Véi Ah Errou No outro Mas beleza Beleza Tamo bem ainda Tamo bem Vai ser nóis de novo Já que eu não tenho mais trevas Será que ele elimina aqui Do cara Não eliminou Cara Puts Tá mas ele só tem esses aí Também né Ih caralho Esse pode atacar todos né É realmente O cara Pagou bem Pagou bem Fudeu mano Fudeu gente Puts Cara Será que eu nem ia ter um Nossa Deu merda Nossa Pior que até a gente Juntar três ali Véi Pra dar o ataque Tá ligado Fudeu mano Caralho velho Muito forte Que isso Pode acabar errando Vou trocar aqui então Bom Pelo menos foi no mais forte Vamos ver Bafinho neles Foi muito bom Caraca velho Temos chance gente Tamo no bico do corpo Mas ele pode acabar matando os três agora Não Pelo menos um vai sobreviver Mano Se a gente conseguir atacar duas vezes Vai ser ótimo Vamos ver se ele mata os dois Boa Caraca velho Conseguimos velho Caraca Foi foda Foi foda Foi difícil É o que espera né De um líder né velho De ginásio Quer dizer É um ticket Mestre japonês Cagada Que é pura estratégia Nossa Foi por pouquíssimo Aquela cura lá Quase quebrou minhas pernas Conseguimos Chupa que é de uva Seus malos Com essas perucas metidas A vista E essas contas bancárias Inacreditável Inacreditável Aqui é a América O pobre não derrota o rico Você deveria me venerar Olha as críticas social foda Aquela insígnia ali Na roupa dele Bem considera isso Uma aula de economia Figurão Ó Antigamente Eu tinha o dojo Aí o valor do imóvel Subiu E eu vendi Depois Eu torrei a grana Toda E só sobrou um pouco Que eu doei Para uma seita bizarra E aqui estou eu Tem que ver se a tradução É isso mesmo né Vocês caras sabendo As polêmicas aí Que Tipo não só nesse jogo Mas em Várias coisas Anime Aconteceu nesse jogo E aconteceu em outros Que meio que a galera Dá uma desvirtuada Assim né Na tradução Para fazer aquela crítica Social foda Tá ligado Tipo assim No original nem existiu Tá ligado Isso aí está acontecendo Ultimamente É foda mano Porra velho Isso aí cara É foda É mano Tipo colocando coisa Que não existe Tá ligado Tem que ver Então é tipo assim Pelo contexto Pode ser aquilo ali mesmo Mas Né Tem Tem acontecido Aconteceu nesse jogo E Aconteceu em outros E principalmente anime E mangá Tá uma polêmica Fodida aí velho Mas Né Isso só mostra Que Caso O que eu ia falar mesmo Como eu vou saber Nós ricos Sempre rimos De pobres Idiotos Como vocês Nos campos de gol E Nos cassinos Nossos cassinos Subterrâneos Secrets Eu não fazia ideia De que vocês eram estúpidos Tipo assim Não duvido nada Que seja isso mesmo Não ia acusar Tem né Essas paradas Mas Assim pode estar Um pouco Além Tá ligado Do que No original Mas aí Aqui no caso Não dá pra gente saber Porque não tem a voz Né Aí teria que ver A escrita mesmo Mas ó Apareceu aí Eita O rei As Rainha Coringa Também Ah então Acaba sendo Cinco no total Olha aí Ó Cambada toda Aí gente Caralho Essa tatuagem Eu soube Que o Novo favorito Do Morikasa Desafiou você Nossa Acho que eu li Morissaki Uma outra vez E é claro Que Viemos torcer Por você Mas Veja só Parece que você Foi derrotado Você nunca foi Digno da elite De quatro Em breve A gentalha Vai pensar Que somos fracos E faz outros Que nem você A elite De quatro E o campeão Achei que É tipo Coringa 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 Quem são Esses caras Os outros Quatro Da elite Coringa Rainha E as Ah é verdade Então é isso mesmo Os quatro E o campeão Todos São muito Fortes Cala a boca Eu não fui derrotado Eu subestimei ele Só isso Ué Ei Você acredita em mim Né Ah não Aqui tem o rei Também Sei lá E o Coringa Coringa Acho que é tipo Seria um a mais mesmo Aqui ó Rei Valete Dama Rei Valete Dama E o O outro lá Picafumo Ó Infelizmente Esse treinador Como se chama Ichiban Katsuga Certo Vou me lembrar Desse nome Será que ela é a próxima Rainha Então você é o Tauro Katsuga Que anda fazendo Certo barulho Ultimamente Nossa academia Fica na praia Aguardamos sua chegada Ao contrário Ao contrário desse Antro de avareza E testosterona Nosso dojão É uma linda Câmara Como um Ode ao feminino Em toda sua glória Não nos deixe esperando Ai 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 Estarei lá Vou no primeiro táxi Que aparecer Hum Rei né Ai ai Talvez ela seja Próxima agora Olha só pra gente Somos vencedores Pelo menos uma vez Na nossa vida patética Nós vencemos Deutar o Valete Em tão pouco tempo Não é brincadeira É um acontecimento especial Poxa valeu pessoal Não conseguiria Sem vocês É Mas lembra que a rainha Provavelmente É muito mais forte Que o Valete Se a gente não se esforçar Vamos perder Ai ai Não seja estraga prazer Crack Pensamento positivo Beleza Se a gente perder A gente levanta E tenta de novo Né professor Ah minha rainha Eu me rastejaria Todinha por ela Assim ela aproveita E pisa em mim Oxi Tem que achar um healer Verdade cara Agora que eu vi Que tem a possibilidade De ter um healer Eu preciso de um Professor Professor Tá me ouvindo Que? Ah sim Isso mesmo Nossos laços de amizade São o que importa A gente tá ferrado Mas enfim A rainha Pode ter nos convidado Mas as regras da Liga Suja Exigem que a gente alcance Determinado rank Para desafiar ela Batalhas contra treinadores Nível bronze Desbloqueados Derrote-os Para aumentar seu rank Alcance o rank 20 Para desafiar a rainha Tá Inspiram seus sujimons E aumentarem o nível máximo Para 20 E agora em diante Você terá mais chances De ativar uma incursão adicional Os itens recebidos Nos pontos sujos Terão uma qualidade maior É o pé aqui Que falou do estádio ali Agora Agora você pode desafiar O estádio Sujimon A partir da loja De um formato Sujigami No Shopping Center Três ligas diferentes Liga desafio Deu seu melhor Contra uma onda Imparável de sujimons Sobrevivência Uma batalha intensa Sem tempo para descansar E grande liga Em frente a outros treinadores Para chegar ao topo Olha aí Ainda tem liga E mano Cara é uma parada Completinha Ai 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 Esse jogo As vezes eu esqueço Que o Sodati É um Sujimon Em pessoa Parece que vamos ter que suar Para encarar essa rainha Ai esse jogo Gente Esse joguinho Ele levou 40 a 40 Lá né Nota máxima Da Fujitsu Que poucos jogos Consegue Coincidentemente Todos os japoneses Mas Sujimanti É uma ocupação Exclusiva de casca Possibilitando que ele Convoque Sujimons Para combate Sujimanti de verdade Meu Deus Esse que eu queria ver Com Sujimanti Use o menu de equipamento Para definir Seus Sujimons Preferidos É possível usar Um de cada tipo Lembre-se Quanto mais forte o Sujimão Mais fortes serão as habilidades É Bagulho doido Mas eu preciso ir lá trocar Será? Ih Acho que entrei na secundária Aqui Sem querer Sem querer Meu Pichu Obrigado pelo Exubi Ué Não é o cara que Tinha dado umas pancadas Na gente lá Youtuber né Cara Ele tá aqui No Havaí O Homem Chamado Asakura Oshu? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu tenho um convidado. Agora eu vou fazer o seu nome. Mas você não se torna para fazer. Você não conseguiu fazer isso. Você está fazendo isso. Você está vendo isso. Você veio para me mais uma vez para você. Você está falando isso. Você está dizendo isso. Eu não me esqueci de se lembrar de você. Eu não me esqueci de se esquecer. Não sei se é que a galera vai ajudar aqui todo mundo. Agora tem mais dois, né? Antes era só o que eu... Não é só eu, velho. Pô, eu tô de aquanauta, velho. Aí é foda. Pera aí. Churrasco de praia. Ai, ai. Já que tô com metade da vida agora que eu vi. Ah, mas beleza. Um ataque já tá fudido. Acho que não vai tancar não, gente. Apanhou de novo. Ai, caralho. Apanhou de novo. Pelo menos deu bastante experiência. Uma luta fácil dessa. Ah, já imaginava que estaria mais forte do que antes. Pronto, satisfeito agora? Tá te feito uma ova. Ih, rapaz. Quando lutamos pela primeira vez, percebi uma coisa. Os mané que te acompanhavam. Nem chegavam aos seus pés, cara. Diferente deles, você sabe lutar de verdade. Sabe? É, acho que sim. Mas lá vem a história triste. Vamos lá, gente. Se prepara, hein? Você já sabe disso. Por que ficar perdendo seu tempo? Perdendo meu tempo? É, andando por aí, arrumando brigas pra filmar. Isso é tudo que você quer da vida? Ah, vem a história triste. Ou você acha que bater em qualquer um na rua te deixa forte? Ter força é bem mais do que isso. É, é verdade, mas... Não sei se percebeu, mas o que você protege é o que te dá força. Seja o seu sonho ou o das pessoas ao seu redor. No seu caso, tá, você sabe bater bem, mas... Se a única coisa que mexe com os seus punhos é a raiva, vai continuar do jeito que tá. Então, vou te perguntar de novo. Você tá satisfeito com a sua vida? Ah, Sakura. Não. Não muito. Na verdade, ando me sentindo meio travado. A última vez que lutei com garro foi... Nem sei. Depois de perder duas vezes pra você, admito que fiquei bem puto, mas... Ao mesmo tempo, fiquei motivado. Ficou, hein? É, agora tudo que eu quero é ficar mais forte. Focar no meu treinamento e então te chamar pra uma revanche. Então é bom não esquecer disso. Nenhum mané... Dedicado vai ter moleza pra me derrubar. Dá pra anotar. É por isso que eu vou recomeçar do básico. Chega de enrolação ou de ficar perdendo tempo, como você falou. A partir de hoje, a Sakura, o fraco que você conhece, morreu. Quando eu zinho encontrar de novo, vou estar fazendo tudo do jeito certo, assim. Posso ter orgulho do que eu faço. Sou. Vou ter outro round que eu te mostro como eu tô falando, sério. Posso ter sido só um mané esse tempo todo. Mas vou voltar como o mestre do MMA, que eu disse que era. Te dar uma luta digna. Tá perdido de novo, né? Boa, então tá combinado. Sei que podemos aprender uma coisa ou outra com essa luta. Até lá. Vamos lá. Acho que vai ser tranquilo, apesar da musiquinha triste. Mas acho que deve ter alguma coisa a mais ainda, né? Porque não acabou. Então tá, né? Ele vai virar um sujimão, velho. Vocês vão ver. Tá com ele, pode ser bom pra nós. É melhor eu não subestimar da próxima vez. Ok. Esse foi bem Trunks. Aprendeu corpo a corpo implacável. Ué. No Aquanata? Deixa eu ir num restaurante ali, gente. Não sei pra que que eu marquei, mas tá bom. Tem que mudar a ocupação lá pro... Mestre Sujimão, velho. Ah lá, começa pelos básicos, ó. Não sei se... Ali mostra alguma coisa. O esquema é pedir tudo. Tá ligado? Tá vendo ali, ó. Efeito especial de combo, ó. Ele podia dar uma dica, né? Ó, tem conversa de mesa. Dá pra ter... Peraí, né? Peraí, pô. Então, mano. 85 dó. Pronto. Na próxima vez, acho que... Ah, é. Na próxima vez, já mostra ali, também, né? Vamos lá. Hum. Ah, eu pedi muito de uma comida de coco natal. O que você quer dizer, é Há-vai. Há-vai, é uma coisa de coco natal. Você não tem que manter a base. É uma coisa de coco natal. Eu não tinha pensado assim, mas... Eu acho que é assim. Bem... Mas, se você vir aqui para a Japão, você quer comprar a base de coco natal. Mas, por exemplo... É? É mesmo. Sushi, tempris... Fuziama! Sushi é, mas... Fuziama, não é? É, é mesmo. É, é... 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 O que eu faço? É mas... É, não é? Eu acho que tem umas de coco natal. É, é que eu tenho que pagar a base de coco natal. Eu uso de coco natal. Eu já fiz essa coisa. É, é, mas... Foi muito ruim. Bem, a pessoa sentiu aqui? Ah, você... Eu nunca fui com as coisas de coco natal. Aumento de magia, olha lá, bom, né, fazer os contos todos, hum. Obrigado. Mas olha lá, conversa de mesa, um de dois, aí teria que pedir tudo de novo, velho. Cara, eu acho que agora aparece os combos, olha lá, comece pelos clássicos, agora apareceu um check ali, ó, se eu fizer esse aqui, esse e esse, será que abre a conversa? Olha lá, tá ali a conversa também, opa, pera aí, acho que tem alguma coisa errada aqui. É esse, é esse, é esse aqui, ó, pronto. Nem precisa comer, né. Não sei, acho que só deu, tipo, vínculo ali, mas apareceu geral, tá ligado? Tá um de dois ainda. Comece pelos clássicos. É, mas eu fiz ali o bagulho, mas não deu checkzinho? Não sei, depois a gente, talvez tenha, precisa estar com fome, tipo, com a vida precisando ser enchida? Não sei. Não sei. Mas... Qual o que é esse aqui? Tome... Todo dia... Procure fome, tô jornal... Ah, esse... Ah, tá, mas eu não consigo... Aquela parte ali, eu não sei se agora já dá pra eu ir, né. Ah, cadê a missão principal? Ah, tá, tá ali. Da ponte, né. Bora! É, acho que talvez tenha que, sei lá, passar o dia, ou talvez... Eu preciso de fato encher a vida, né, não sei. Deixa eu ficar enchendo o saco do mano aqui, ó. Intervi, véi. Ah, acho que aquele combo não tem conversa aqui. É, pode ser. Pode ser isso também. Acho que não dá conversa. Ah, eu ia mudar o... O estilo de luta, esqueci, véi. Mas pode ser isso mesmo. Cadê, eu tinha que ir um pouquinho ali, velho. Ah, eu cio domelho. Cadê? Eu tinha que ir no coquinho ali, velho Vamos no coquinho aqui, ó Ai, gente, foi mal Eita Cara, esse negócio, a Iada, esse negócio é muito ruim, né, velho Além de ir no meio da rua Ainda se atropelando os carros Oh, caralho Sugemante Ainda nem testei esse aqui, né, velho Caraca, vai ser foda, velho Tem bastante, velho Essa eu quero ver, velho Essa eu quero ver, Sujisono Eita, que isso aqui vai ser top demais, velho Vê se o Tommy usa, vê se o Tommy usa o quê? Não, Sujimante é só o Ichiban Ah, o Piro Dançarina, ele usa mesmo Meu Deus, cara O Koka Cara As fotos tá foda, eu não vi nenhum, nenhum ainda Pois aprenda mais alguma coisa Não vai ser foda, até Ah, Sakura Tenho treinado Fiquei mais forte do que Não quero te enfrentar de novo Vem ao armazém atrás da Mas já? Então, tá pronto pra revanche Podia passar nos armazé Oxe Como assim, tá ligado? Como, tá ligado? Vamos testar já, gente? O cara treinou Ah, foi pra sala do templo, né Rapaz Ou sala do templo É sala do templo ou sala do templo? Faz sentido ser do tempo, né Mas é num tempo Agora, fiquei na dúvida Do tempo? Faz sentido Ah, ele usa essa Vaguzinha ali, né Panaceia antiga Nerva enfeitiçante Giro do fogo Parece bom Ah, mas trouxe um cara aleatório aí, véi Mas falou que dá pra gente trocar Não sei aonde Calma aí Onde será que eu vejo isso, véi? Nossa, tem um monstro É, grupo Sujimon Plantel atual Onde será que eu troco? Ah, era menu equipamento Tá, beleza Ah, aqui, ó Ah, tipo do fogo Dá pra gente escolher Qual que a gente vai usar Entendi Por tipos aqui Mano, vou ter que colocar o verme urbano, véi Na moral Vou colocar esse aqui Vou colocar os mais comédia, véi Na moral Fernandes Caralho, isso aqui vai ser bom demais, gente Na moral, cara Será que vai ser nossa ocupação Principal, véi? Meu Deus do céu, mano Na moral Preciso de uma lutinha Opa Ui, ui, ui O que você está olhando? Ah, mas esses aqui são fracos Já vou dar, só dar porrada Sabe que ele puxa o Sujimon ou só dar porrada? Ah, não, ele dá porrada não Olha Ai, a galinha Ai, ai, Sasami, véi Tá, não vou fazer o massacre não, véi Não, porra Será que vai sobrar, mano? Caralho, véi Nossa senhora, olha o tanto de dano Vai sobrar um, né, pelo menos Corpo a corpo implacável Mas aí eu acho que é a gente mesmo, né Que vai fazer Deixa eu ver Ok Mas aí agora no de fogo Apareceria o máquina lá, né Aí tem que... Tem que ir evoluindo, né Pra poder ter mais, né Ah, tem que upar, tem que upar Pra liberar Os outros, tipo Aí eu acho que vai ter tipo de água Bananã, plantinha Caralho, véi Pagou o Ikaro Só tava olhando, moça Desculpa Ó, eu preciso encher o PM do Itch ali Ah, não, mas peraí Esses mana aqui a gente consegue bater, né Robert Pisa com, tá lá Dancinha top, top, véi Ó, isso aqui, verme, ah, o verme urbano, o urbano concede recuperação total, gradual do peto Cara, eu vou ter que ver isso aqui, véi Let's go Ninguém tá precisando Ninguém tá precisando Não, não, é Não faça Hum, vai Espero mesmo, animal Vai очерco esse Dancinha mesmo Vai daqui, bicho Isso aqui tem um papel focused Não, não é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu não tomar cuidado aqui, a gente vai se lascar. Causa dano mágico a inimigos com alta chance de causar cegueira. Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Eu não vejo mal! O que é isso? Vai! Eu vou abrir! Está cego do zóio aqui? Ah não, não era para bater nesse não. Caralho, mas o It realmente está ficando sem... Sem PM, né cara? Mas que já está pouco, né? A mão desse aqui são 40 só. Cinquentinha! Vamos lá! O que é isso? Isso vai custar! Eu não posso ver mal! Ainda acertou, velho! Que isso? A dança, a dança, a dança! É o que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! A dança! Que isso? Vamos lá! O que são as armas? É o que é isso? Apenas provar a vaca... Apenas provar! Vai nesse aqui Rapaz Captura espiritual Causa dano ao inimigo e absorve seus PV Aplicando atributo a uma arma equipada Aksuga então Pra curar nós Não, não Ah não, recuperou Nossa, foi bastante Ah, esse aqui é fraco Que lá também Eu vou naquilo Olha lá Bom demais, velho Bom demais, cara Bom demais isso aqui, gente Sujimante, velho Mestre Sujimon Melhor ocupação, velho Reduzi a vantagem Então acho que vou deixar O outro ali Não sei o que exatamente É diminuir a vantagem Mas vou usar É foda Ah, ele não pega nada Nada Negativo Ô, Chico Ele fica trazendo maluco, né, velho Melhor acabar logo Ah, tá aqui a equipe Bora A dupla de dois e top aí Rapaz Muito bom Muito bom E aí 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 Ah E aí innovation Nossa, quanta experiência, velho. Ganhou uma união com a mãe natureza, no sujidex também. O rank da galera. Não ganhou nada novo? Ah, não. Aí, ó. Hálito gelado. Aí, ó. Ainda tem mais um agora. Rank também. Muito bom. Dá pra recrutar ele? Ó, tá o S normal lá, né, ó. Não sei se ele tem algum rank. Queria encontrar um diferente, hein, pra ver se muda ali, velho. Pra gente saber qual tipo de presente dá, velho. Converso com a gente que você não resolve. Cara, como que eu sei, será que tipo, qual... Tipo, ah, aquele ali é rank e tal. Tá ligado? Aloha! Ó, tipo ali, ó. Sabor coco abençoado. Aí, eu não sei se... Bom... Cara, eu não sei. Acho que aquele ali que deu check foi porque a gente fez aquele, tá ligado? Ou talvez seja que nem eu falo, tipo, de outro... Outro personagem, talvez. Ó, vamos fazer o combo aqui, ó. Talvez esse que fez a gente conversar com o do manito lá, né? Tomizar, ó. Ó, deu casinha nos dois ali, tá? Eu não sei. Obrigado. Ah tá, esse aqui sacrifica... Tipo, esse aqui ali é tipo o dito, mano. Você usa pra sacrificar. Tá ligado? Ó, precisa de um só. Vamos despertar aqui pra ver qual que é. É até uma animaçãozinha legal, né? Ó lá. É, esse foi bem mais... Aí ganhou uma estrelinha, parece, né? Ah, vai até três estrelinhas, pelo jeito. Cara, esse aqui... A gente lá com o mitê só serve pra isso. Ai, ai, ai. Mas não muda nada visualmente, né? Porque esse aqui é despertar, não é o evoluir, né? Cadê? Evoluir ainda... Não sei com o que a gente faz. Mas, ok. Vamos lá na ponte. E depois, tentar ir no resolve ou é só ir no resolve logo? Depois aqui. Aqui tem um ponto de táxi bem do lado, né? E aí E aí E aí E aí É engraçado, né? O que? O que? O que? É Algumato. Oh, ou Obrigada. Bora. É, né? Acordou pelado na praia. É? Eu acho que há muitos inimigos do que isso. Sim, sim. Quando eu estou fazendo isso, eu me lembro de falar com o meu pai. Você quer dizer que o pai do meu pai é o que 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 é? kai tchau te呼ばれている いつも仕事の取り巻が居てね 逆に家族っていうのは彼にとってお飾りみたいなもの お飾り何だいそりゃ 偉大なる藤宮グループの代表なら理想の父親として 家族にも愛されてなきゃ 母は私はそのイメージを演出するための道具に使われることが Se fosse rico também ia querer uma foto de família? Imagina que você não goste do lado do seu pai. E você vai dar a empresa dele? Acho que não. Imagina que você não goste do lado do seu pai. Eu acho, né? Eu acho que você não goste do lado do seu pai. E? Você lembrou o seu pai, né? Ah, sim. Mas eu só fico com o pai. Antes de ir para o seu pai. E não era muito divertido. Você não gosta de comer com o pai, não é? Não, não é? Eu não tinha chance de comer com o pai. Não era, você não tinha chance de comer com o pai. Não, não é? Não é isso. O que você tinha que comer com o pai? Ah, então... O que foi que era? E se tornou a empresa? Eu tinha visto que era uma organização, mas que era uma coisa que não era. E não era um problema. Tchau, tchau. Eu sou um pouco orgulhoso. Onde está? Porque eu gosto muito de um homem de um pai. Eu não sei se eu vim para a minha mãe. Eu não me lembro de mim como eu não me lembro. Isso é um pouco complexo. Pesado mesmo, né? Será? Acho que o Ichiban ia sempre achar que dá pra melhorar, né? Talvez. Agora, mas, provavelmente, vai ter mais atenção do meu pai. Ainda não, não é? É verdade. É verdade. Ah, cara que velho. Ah? Não, não é verdade. Qual é o pai do meu pai? Qual é o pai do meu pai? 50 anos. Ah... Entendi. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade? É muito divertido com o meu pai. Ah, então... Não dá pra levar a bebê. O que é isso? É verdade? O que é que é isso? Uhum, Saksmy... Pelaeu, né? Eu já practisei já... Uhum... Ah, hum. Portanto. Isso tudo que tá muito bem né, meu Everyüzio. Como você está? Tem uma música nova do It-Bun, velho. Oxi. Essa eu não esperava, bora. Tem uma nova, tá ligado? Summertime Groove. Opa. Caraca, que rápido, velho. Opa. Dá para pausar? Vou aumentar um pouquinho aqui. Mas bem energética, né, isso aqui, velho. Caraca. Caraca. Gou州 show sama. Eu não esperava vergonha, mas... mas eu não sei. Eu não esperava vergonha, né? Isso aqui é um pouco difícil, cara. Tá, acho que entrei no ritmo. Vambora. Opa, só foi pra falar. Ai, meu Deus. Caralho, a date, velho. Oh, meu Deus. Oh, a date, velho. Saudade, cara. Meu Deus. Que isso? A date goza. Caralho. Não posso prestar atenção, velho. Meu Deus. Olha a date, muito feliz, cara. Tem que trazer o velhinho, né? Pra passar umas pés no Havaí, coitado. Ai, meu Deus do céu, gente. Parece que eles deram foco em alguma coisa ali que não deu pra prestar atenção. Nossa, 75, cara. Fui indico, velho. Ai, ai. Não tem como ver só o clipe depois de completar a música, hein? Por quê? Você pergunta, cara. Mas dá sim, cara. Dá pra, tipo assim, colocar a música completa. Tipo, ele cantando aqui. Ou só a parte do gancho, que é a musiquinha, né? Tá, vou colocar porque eu quase não consegui ver também, velho. Acho que eu errei. Cadê? Aqui. Caralho, que da hora. Ah, velho. Ai, velho. Uma música nova do Kiryu? Vou ver. Cancelado. Cancelado. Mano, olha a dart, velho. Puta que pariu, velho. Ai, ai. Mano, é isso, velho. Meu Deus. Auto sprint, auto sprint. Ai, ai. Tem uma música nova do, 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 do Kiryu? Qual? Essa? Nossa, que eu acho que já foi, não foi, né? Não, pera. Baka Daru? Essa é nova. Tipo, agora não parece mais, não parece mais idiota, parece imbecil. Agora, tipo, é certeza, né? Tipo, é uma afirmação, né? Ah, é. Os caras fizeram outra versão de Baka Mitaya. Kiyu-san! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi isso em serras, as novas? Ok, era ok, né? Eu falei que cai, tá ligado? Nada a ver. Acho que agora estamos de boa, né? Vamos lá pra ponte. Será que o mame morreu? Para com esse porco. Faz sentido, né? Tipo... Faz tempo, né, cara? Opa. Tem que achar as fotinhas lá, velho. Tirar a fotinha. Tem uns gates aí, né? Mas acho que eu vou juntar mais um pouquinho. Hã? Faca... Ó, tem um... Tem um gato aqui, velho. Parece um arco-íro. Eca! Que porcaria é essa? Amargo do vegetal tá brigando com o doce da fruta aí. Ficou horrível. Tá grosso demais pra engolir. Então, gosto pavaroso. Achei que errei nesse. Vou compensar no próximo. Caralho. Caralho. Ficou horrível, né? Ah, é. Placa do bar. É verdade. Pô, vocês veem aí a camerazinha. Me avisa aí, gente. Que eu não tô vendo. Ó, tem ali, ó. Nossa, tem um ninja. Tem uns gatinhos. Darumar. É qualquer coisinha assim que parece legalzinho. E parece que o nome das lojas dá bom, né? Quase que eu chamo o táxi ali pelo celular, sendo que tinha um do lado, né? Ver qual a pose que a Tito você faz. Ué, já era. Cara, como que era mesmo o esquema? Que eu tinha visto? Faz assim. Ou faz assim? Sei lá. Faz alguma pose? Ah, lá. Que bonitinha, velho. Jesus. Até o cara chegando ali, velho. Ai, caralho. Vamos lá, gente. O cara é? Foi nisso. Deixa eu ver aqui. Os equipamentos, né? Eu troquei. Aqui a mão vazia mesmo. Aí já trocou pra roçadeira. Tem um monte, tá ligado? Cara, não tem nada pra pôr nele aqui. Não é possível. Ah, eu tenho que mudar as coisas do Itch aqui, cara. Colocar coisa de magia, né? Porque a gente tá lascado, velho. Eita. E aí, capis. Ah, não. Trouxe o churrasco, mano. Pelo amor de Deus, cara. Poxa, mano. Bom, nem tudo é bom, né, gente? Nem tudo é perfeito na vida, né? Mas sejam bem-vindos. Bom, vocês estavam na novelinha também? Papaiá, velho. Que desgraça é essa de papaiá, velho. Ah, não é a abertura nova de um anime doido aí? Que, sei lá, de algum jeito viralizou. É isso aí? Ou não? Ou é alguma coisa da novelinha? Rapaz. Acho que vou deixar isso aqui, velho. Ai, é. Que desgraça é essa, velho. Ah, é isso aí? Ah, tá. Então beleza. Eu cheguei a ver isso aí já, velho. Ai, é. Ou não é? É ou não é? Não, pera. Acho que é outra coisa. É outra coisa, pô. Acho que eu tenho que conversar... Tá, eu tô jogando novelinha 8 aqui. Não sei se vocês estavam jogando lá também. Mas acho que eu tô atrasado em relação ao Araújo. Então acho que vocês não vão tomar spoiler, não. Deixa eu ver aqui. Comprar uns desse aqui, velho. Eu não tô muito avançado, mas... Mas daqui a pouco acho que vai ter um personinha também. Então sejam bem-vindos aí, tamo junto. Mas quando vocês veem que o Churrasco tá lá na live do Capes... Fala pra ele fingir que vai fechar a live primeiro. Aí o Churrasco sai. E aí depois ele manda raid. Fala isso aí pra ele depois, velho. Pra não correr risco de trazer tranqueira... Junto, tá ligado? Ai, ai. É foda, até. É foda. Vamos falar com a galera aqui. Tamo no arco do voluntário aqui, velho. Romero é você? Romero Brito? Eu mesmo cascar. Imagino. O cara não me falou de você. Diz que você vai ajudar na Ronda. Oxe. É a ideia. Tem algo especial... Em especial que você quer que a gente faça? Olha, a gente tem que cobrir uma área muito grande. Então vamos nos dividir em grupos. Então você e sua equipe patrulharem ao longo do rio. Nós cuidamos dos outros pontos. Ao longo do rio, de boa. Tem alguma coisa pra gente ficar mais ligado? Você já deve ter ouvido falar do labirinto. Ah, não. Ai, labirinto, cara. Por favor, não, velho. Tipo uma masmoa. É um prédio que nunca foi terminado. Cancelaram o projeto durante a construção. E ele ficou abandonado. Assim, nem tão abandonado. Tem um bando de maluco morando lá. Já é um caso de pessoas que passaram do lado e desapareceram. Eu não chegaria perto se fossem vocês. Putz, isso aí é foda. Nós vamos tomar cuidado. Acho que é melhor não arriscar. Enfim. Quando a Ronda acabar, a gente... Vai pra Yamaha. O quê? A gente se vê aqui mesmo. Até mais. Cara. Quer dizer que o labirinto tá cheio de doido aqui no Havaí. É melhor não dar mole durante a Ronda. Pô, agora que eu quero ir lá, velho. Pô, já tem o Distrito 5. Agora esse labirinto. Caralho, que lugarzinho, hein. Não é aqui, ó. Gatinho. Tápio. O Lão que o bicho dá, velho. Eu achei que era aquele prédio lá, mas não tenho certeza. Júnior é o Líptico. Ô, caralho. Pior que é pra lá, meu. Rápi, Rápi. Nossa, nem me fala desse Rápi, Rápi aí, velho. Opa, tem um item que eu preciso ali, velho. Quase que eu sou o Suji Mestre. Ah, tem um golpe em equipe aqui, né, que eu quero ver, velho, dela. Cadê? Ó, aí sim, hein. Caraca, velho. Que fofo. Ai, ai. Alô, Rápi, não sai da minha cabeça. Pô, aquela empolgação dele, eu fiquei chocado, velho. Muito bom. Acho que eu só vou tacar aquele ali e acabar com ele. Rápi, Rápi, Rápi. Ah, esse aqui é novo, né. O Kalani causa dano mágico ao inimigo, tentando de tudo pra mostrar que é melhor que os outros. Bom, ele mesmo defender não vai pegar. Eu vou no outro ali, velho. Ele foi o Kriu, cuida do... Ah, pegou nos dois? Então tá bom. Ah, não. Achei que tivesse pego no outro trouxa aqui, velho. Poxa. Sino de jantar. Ai, 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 Scans, tudo bom? Ah, não. Ah, não vai. Ah, não vai. Mano, o que? Não, não vai fazer isso. Ah, não vai. Ah, não vai. Ah, não vai. Hum, tá com a vida cheia. Vou deixar pro Kriu bater, né. Quebrar a defesa dele aí. Que a gente acabou batendo com outra coisa, tá ligado? Ah, não vai. Achei que foi jogar ele na água, velho. Tudo pra eu pegar, poder pegar a cartinha aqui, ó. Quem tinha vindo aqui outra vez e tava level baixo, né? E é exatamente aqui que a gente vai, né? Aqui é o Lomero que disse que era o Lomero, né? Poxa, o cara tá comparando o Yakuza com o Baldur, né? Se bem que é, acho que é plausível até, né? Eu tinha visto um barco do inimigo, né? Vamos ver um pouco o meio. Você vai procurar a cartinha aqui, né? É absolutamente perigoso, né? Eu acho que é um barco do inimigo, né? Eu acho que é uma barco do inimigo, né? E se é um barco do inimigo, né? É... Bem... Mas... É isso aí. Então, quando você não pode sair, você não pode sair. É isso aí. É isso aí. Você tem uma ameaça de irmãos raros, não? Eu acho que é isso. É isso aí. Obrigado, irmão. Ah, é isso aí. O que? Não é um jogo? Será que não? É isso aí. O que? O que? O que? Só que ele mandou que não é personagem de videogame, só... Coitado, ele não sabe, gente. Que ele é um personagem de videogame. Tadinho, velho. Ah, que é dungeon mesmo, carai. Meu Deus do céu. Labirinto é a palavra perfeita, parece que é uma masmorra de videogame. Ai, velho. Aí sim, hein. Parece que o prédio de osso é aquela... O subsolo, né? Em Yokohama, lá. Eu lá da frente, vamos. Masmorras são zonas sem lei, infestadas de adversários. A estrutura delas muda toda vez que você entra. Seus habitantes vão ficar cada vez mais fortes à medida que você avança. Parece até que há inimigos poderosos na final de cada uma. Então o certifico precisa preparar para descer. Ou então a Millen Tower, né? No Like a Dragon também. Caraca, velho. Oxi. Nas masmorras... Oita. Nas masmorras você pode se deparar com desaparecidos inocentes. Muitas vezes metidos a situações perigosas. Não deixe de dar uma força para essas pessoas caso encontre. Você poderá pegar diversos itens exclusivos enquanto exploram. Na verdade, algum desses itens só pode se encontrar dentro delas. Não vale a pena vasculhá-las meticulosamente. Entregue os itens para recipientes à espera na entrada para receber recompensas úteis. Is운에... O que é que você paga na entrada para permissão de princesa? Esse Ono aí, do Ono Michi, velho? Caralho, gente. Olha o doido, estraga a festa aqui, ó. Jogou um coco no Mano, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beberão. Nossa, um track da hora, velho. Caralho, mano. O bicho cuspindo na gente, que nojo. Toma na cara. Socão. Ai, ai. Você acha que era, né? Posso tacar normal. Suje sono. Aprendeu uma nova habilidade. Ai, ai. Tem que usar isso aí, velho. Na boa. Droga. Pra que lado será que eu vou? Nossa, tem um monte de caminho, velho. Asoco tem algo que tem. Ó, capítulo 4. Não sei. Não sei. 4? Capítulo 5. Get ready for this! A preparação é fechada! Eu vou começar! Isso é bom, isso é bom. Tentar fazer os inimigos dormirem com um tratado entediante sobre direitos dos Sujimons. Ai, velho, lá vem. Tentar fazer os inimigos dormirem com um tratado entediante sobre direitos dos Sujimons. Não pode parar para se agarrar. Estou muito espalhadinho. Deixa eu ver aqui. Quando... Aqui seria a área. Esse aqui bate aleatório. Não tanto faz. Do sono não. Deixa eu ver. Pode ser no cego. Já que ele acabou chutando o cara que estava na frente ali com o sono. Eu já peguei todos os jobs? Não. Estou assustado? Onde está ele? Sim. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Minhas olhos! Minhas olhos! Ai, velho, na moral. Ai, barulho chato da motosserra, né, velho? Ah, esse aqui só cura os amigos? Caraca, parece inesperado. É, em área, né? Cadê? Não, pera, ele cura. Eu nem vi. Eu achei que era cura, mas... Não sei se curou, não. Curou? Ou é para tirar algum status negativo? Onde está ele? É o meu出o, né? Vamos dar uma cura de verdade. Vamos lá, venha. Esse aqui, peraí, deixa eu ler aqui. Área... Área de aliados. É, tem que estar na área, então. Ó, mas eles estão marcados ali, tá ligado? Acho que só vai curar os dois aqui perto mesmo, né? Ah, esse aqui vai curando ao longo do tempo ali? Entendi. Pô, aí é massa, né? Caralho, essa luta aqui tá um pouco mais complicadinha, né? Tá demorado. Ah, vai curando. Pô, muito bom, muito bom. É, eu vi aqui que cura por turno agora. Cadê, ó? Dá até para ler agora aqui, ó. Ah, conselho de inflação gradual. É um aliado. Não cura o Sujimon. O sofrimento aflige a própria... Ai, ai. Top. Ops. Rapaz, foi demorado essas treta aqui. Tô ficando sem PM aqui, véi. Kiryu já era. O Twitch tá quase... Tô, 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 tô. Tô, tô! Tô, 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 tô! Tô, tô! Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. né oi mo que o que c'estas O pô jisco Ah, eu tenho certeza de que o que está aqui estava ali, ele está em um lugar. Ah... Eu tenho certeza de que você vê esta folha ele está aqui? Ah, eu estou aqui! É o que você está aqui? É... O que eu estou aqui? Ah, eu sou você já? Eu estou aqui para mim. Ah, eu estou aqui. Vamos lá para o próximo lugar. E aí . 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 Vamos lá. Nossa, que arregaço. Essa já foi bem mais tranquila, né? Ah, é. É, pelo jeito... Vamos em todos os lugares aqui, né? Possíveis, pelo menos, desse andar, né? Cara, se eu quiser salvar aqui, eu posso? Não posso. Mas talvez assim que a gente subir ou descer, no caso descer, próximo andar, sair, continuar explorando. Espero que tenha coisa pra salvar ali. É dungeon. Eu não achei ninguém, hein, pra salvar. Ih, caralho. Mas pior que... Pior que não tem nada pra salvar aqui, não. Boa, gente. Fudeu. Cadê? Não dá pra sair, não? Voltar. Ih, rapaz. Caralho, aí, fudeu, hein? É o que eu queria salvar, velho, pra gente ir lá no... Tá, velho. Porra essa, mano. É o KTP Shiny? Verme... Metálico, mano. Hum! 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 Ah, não! Eu pergunto você! Vamos! Vamos! Gostei! Vamos! Eu sou o que, mas não preciso! O ataque com esse bicho é foda, velho, na moral. O ataque com esse bicho é foda, velho, na moral. O ataque com esse bicho é foda, velho, na moral. Vou lá, Tropical, causa dano mágico ao inimigo com chance de reduzir a sua vontade. Pode ser uma boa, né? Sei lá, vamos ver. Não sei que fazer diminuir a vontade, o que que faz, tá ligado, exatamente? Depois tem que ver lá nos tutoriais, né? Ah, o ataque com esse bicho é foda, velho. Ele pegando e rodando o bicho é foda, né? Ai, ai. Sai. É um jeito que ele atinge. Ops! Tá bom colocar noa de oa, que, tipo, ele já pega o remédio certo, né? Mas ele beijar o outro ali, velho. O casulo? Nem foda-se. Ele foi dormir, pra se curar. E acordou, já, c. Se inscreva no canal. Você é um dos seus amigos em casa? Você é um dos meus amigos? Você é um dos meus amigos? Estou bem mais. Você está bem? Ou você está com um dos seus amigos? Por que você está fazendo isso? Deixou-se. E está fazendo isso. Cara, essa é a resistência do metade. O que eu uso pra atirar, velho? Caraca, nada. Tira, velho. Acho que tem um debato pra diminuir a resistência. Ele fugiu, que vagabundo. Não, um lixo, né, velho? Vagabundo, ordinário, fugiu. Deve ser dano elétrico. Verdade, mano. Verdade. Caralho, já? Galera! Eu vou... Vou sair da masmorra, velho. Espera. Que? Droga. É que eu queria... Porra, eu queria ir persona agora, velho. Desgraça! Não dá, velho. Tem que deltar o chefe do tutorial. Ah, então eu vou continuar avançando, então, porra. Ai, é foda, né? Ai, ai. Espero que tenha algum andar que a gente possa recuperar tudo, né? Aquela caixinha lá. Porra, mano. Eu falei que é mais tarde a personinha, né? Já deu três horas de gravação. Tá bom. Aqui, pô. Nossa, excelente. Excelente. Pronto, pronto. Pronto, gente. Depois a gente continua, então. Belezinha? É ruim parar no meio de uma dungeon, né? Mas... Vai acabar ficando muito tarde. Então é isso aí. Conseguimos recuperar. Nice! O que? ... Vamos lá.